Música Pra que buscar recaídas, reviver o drama, mexer na ferida Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, martelar as horas no chão da saudade Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, passe e te aponta o ponto de sorrir E mais soltar gargalhadas Deixa pra trás o que te entristece, tece teus as E mais soltar gargalhadas Deixa pra trás o que te entristece, tece teus as Música Pra que buscar recaídas, reviver o drama, mexer na ferida Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, martelar as horas no chão da saudade Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem desconta, é quem desconta É quem desconta, passe e te aponta o ponto de sorrir E mais soltar gargalhadas Deixa pra trás o que te entristece, teus as E mais soltar gargalhadas Deixa pra trás o que te entristece, teus as Música 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 E aí